Pre-presidente do Conselho Estadual de Informática do Governo Do Estado de São Paulo Coordenador do Sistema Estratégico de Informações no Governo Do Estado de São Paulo Coordenador do Núcleo de Apoio ao Comitê de Qualidade de Gestão Pública do Governo Do Estado de São Paulo Coordenador do Grupo de Apoio Técnico e Inovação na Secretaria de Gestão Pública no Governo Do Estado de São Paulo O cara entende... Estado de São Paulo! Ele manja tudo! Roberto, a gente vai chamar você aqui Por favor, Roberto, venha até aqui, a gente já recebe você Porque apesar de tudo isso que nos interessou Tem um dado que a gente ficou muito, muito curioso Extremamente Dizia ali que você era especialista no uso de tique no governo De tique? Tique? Eu quero tique Eu espero que você vá falar alguma coisa de tique aqui Se não for, não tem problema É, conta depois É um mistério, especialista em tique Bem-vindo Bem-vindo Roberto Desculpa, Marina Meu tempo está lá E onde é aqui? Aqui em frente Ok Obrigado Bom, boa noite Nesses últimos 15 anos eu tenho trabalhado em inúmeros projetos de inovação em governo E nesse período todo Tive a oportunidade de me relacionar com inúmeros profissionais Seja do setor privado, do setor público e das universidades O painel mostra alguns desses profissionais Como o Tim Berners-Lee, que foi o criador da web O professor Marcelo Zulfo O professor Ariplonski O professor Glazer, que foi um dos responsáveis para trazer a internet no Brasil O coronel Camilo, que é hoje o atual comandante da Polícia Militar Tivemos a oportunidade de discutir com essas pessoas O que é inovação em governo E nesse mosaico de opiniões A gente pode afirmar que inovação é um trabalho em rede Multidisciplinar Multissetorial Colaborativo e criativo Não há inovação em ambientes onde predomina a certeza Uma visão única As características que envolvem um processo de inovação São o risco, a oportunidade e a necessidade Quando comecei a trabalhar em inovação A característica predominante era o risco Inovar incomodava muita gente Mexia com estruturas e culturas existentes há décadas Tanto no setor público como no setor privado A revolução tecnológica que vivemos nos últimos 15 anos Principalmente após o surgimento da internet Fez com que a maioria dos governos no Brasil Implementassem seus programas de governo eletrônico E outras iniciativas inovadoras em gestão Os governos procuraram melhorar a prestação de serviços públicos Com foco na qualidade e no cidadão Trazeram o servidor público E colocá-lo frente a frente com o cidadão Como mostra essa foto Sem os guichês da repartição pública Isso já foi um grande risco Criar um ambiente em que nada se parece com uma repartição pública Onde você respeita o cidadão Você trata o cidadão decentemente Também foi um grande risco Na saúde, a quebra de patente dos remédios Para a implantação dos genéricos E a gestão dos hospitais por associações privadas Também foi implantada com risco Até na cultura Onde organizar uma orquestra sinfônica E construir uma sala de espetáculo A nível internacional Foi também com grande risco Principalmente quando foi colocada a sua gestão Para uma organização privada E isso aconteceu com a Sinfônica do Estado de São Paulo E a Sala de São Paulo E a Sala de São Paulo Portanto O nosso, o governo Em várias áreas Fez uma série de ações inovadoras E muitos exemplos nós podemos citar Por exemplo, o Poupa Tempo Aqui em São Paulo O SAC na Bahia Praticamente em todos os estados Criaram ambientes onde foram reunidos Praticamente todos os serviços prestados ao cidadão Com qualidade Com foco no cidadão E isso mexeu com as estruturas existentes Acabou com privilégios E certamente a sua implantação envolveu risco Cidadão SP Que é o portal de governo do Estado de São Paulo Onde tem mais de 300 tipos de serviços Que você pode fazer totalmente online Independente de qualquer ajuda Sozinha, onde você quiser A hora que você quiser O pregão eletrônico que nós implantamos no ano 2000 Compras pela internet Que aumentou a participação de fornecedores E consequentemente reduziu custos nas compras Você pode acompanhar um pregão pela internet Online Isso deu transparência É claro que uma inovação como esse tipo Incomoda muita gente Rompe com algumas culturas existentes Na administração pública E também na sociedade Mas tem muitos outros exemplos De outras esferas de governo Quem não se lembra do início do imposto de renda na internet Exemplo hoje considerado como referência A nacional e internacional Quando os cidadãos que entregavam A sua declaração por disquete Também entregavam em papel Porque não confiava no sistema Ou a unia eletrônica Ou ainda Todos esses outros E todas essas outras ações Que nós tivemos a oportunidade De acompanhar Muitos outros exemplos Todas essas inovações Que podem ser citadas Elas foram A sua característica predominante Foi a inovação sem dúvida E o risco estava sempre presente Pois elas representavam mudanças radicais Na forma do trabalho Na vida das pessoas E no interesse de muitos Mas essa percepção De que era risco Ficou no passado Hoje a percepção É que é uma oportunidade E por que ela é uma oportunidade? O surgimento da Web 2.0 Que mudou Que mudou o usuário Da sua posição pacífica Para protagonista Que mudou de consumidor de conteúdos Para produtor de conteúdos As redes sociais Que unem as pessoas Independente dos locais Onde elas estão Para troca de conhecimento Para colaboração O crowdsourcing Que possibilita Utilizar a inteligência coletiva Da sociedade E As redes sociais E o governo aberto Que é uma estratégia De disponibilizar informações Os dados que o governo produz Hoje pela primeira vez na história Nós temos a real possibilidade De aproximar o governo dos cidadãos De criar canais múltiplos Para participação Para disponibilização de bases de dados Informações Que estimulem a participação A colaboração de toda a sociedade Para melhoria dos serviços E ações do governo Portanto hoje Os nossos grandes desafios São inserir o governo Nesse mundo da Web 2.0 Estar presente nas redes sociais Implantar efetivamente O governo aberto Desenvolver novos modelos De negócio e relacionamento Usando o conhecimento coletivo De milhares de voluntários Espalhados para a internet Para resolver problemas E criar novas soluções E novos serviços Opa Em São Paulo Tivemos a oportunidade E procuramos avançar No sentido de incorporar Todas essas oportunidades Que a sociedade nos possibilita E construímos A Rede Paulista de Inovação em Governo Não é uma rede de computadores É uma rede de servidores públicos Colaborando com servidores públicos E ela foi estruturada Utilizando as ferramentas sociais Gratuitas disponíveis Na Web 2.0 Conseguimos também Editar Dois decretos Inéditos Na administração pública no Brasil Que foi o decreto Que instituiu a política De gestão do conhecimento E inovação na administração pública E o decreto de governo aberto Ainda que este Esteja funcionando De forma um pouco Insuficiente Entretanto Todas essas ações Com a criação da Rede Paulista De Inovação em Governo Teve um único objetivo Estimular a gestão pública Todas Todos os órgãos Do Governo do Estado de São Paulo Para aproveitar Essas oportunidades Que a sociedade Está nos oferecendo Para reinventar o governo Para melhorar a forma De trabalhar De se relacionar Com a sociedade Mas hoje Nós temos uma nova geração Que vai exigir Que o governo Veja a inovação Muito mais Do que uma simples oportunidade É a geração Y Aqui representada Pela blogueira cubana Que apesar de todas as dificuldades Ela insiste Em compartilhar Seus conhecimentos Insiste em se manifestar E essa geração Y Que está aí Ela tem valores próprios Tem cultura própria E está disposta A colaborar com o governo De forma espontânea De forma voluntária E gratuita É uma geração Que nasceu Nesse mundo virtual E cresceu E segundo o Tapscott É uma geração Que representa Uma poderosa força De mudança E para melhor Estes são os exemplos Dos nossos Da nossa geração Y Aqui do Brasil Esses jovens Apesar de todas as dificuldades Sem nenhum apoio Do governo Que inclusive Não disponibiliza As suas bases de dados Para que eles possam Trabalhar Mas esses jovens Usando a colaboração Usando a inteligência coletiva Conseguem desenvolver projetos Conseguem desenvolver soluções Conseguem desenvolver aplicativos E serviços De reais interesses Da sociedade E com isso Eles estão conseguindo Construir uma nova maneira De atuar na política Todas essas ações Do governo Atuais Têm que ser reformuladas Têm que ser Reorganizadas Revistas E com um único foco O foco Na Dito AI Ou seja De governo Para a geração Y As ações Esses são os valores Esses aqui São os valores Que essa geração Y Enxerga no trabalho Será que o governo Oferece essas condições Seja no trabalho No acesso aos serviços Na cidadania Será que nós temos um governo Que trabalha de forma íntegra Será que nós temos um governo Que trabalha com colaboração Será que nós temos um governo Que trabalha com diversão Interdependência Será que nós temos um governo Que compartilha aquilo que tem Será que nós temos um governo aberto Eu acredito que não Mas em breve Esses novos valores Essa nova geração Será colocando em xeque Toda atuação de governo E a sociedade Que nos empurrou Do risco Para a oportunidade Sem dúvida agora Vai nos empurrar Da oportunidade Para a necessidade E quando o governo Considerar a inovação Como uma necessidade É aí que ele terá a chance De construir Um novo governo E eu vou sonhar um pouco Vou falar um pouco Sobre qual é esse novo governo Esse futuro governo Que eu imagino A escola Neste governo A escola vai fugir da escola E vai se espalhar pela cidade Todos os locais da cidade O bairro A casa A rua O trabalho Serão locais de aprendizagem A escola Vai ensinar coisas novas Novas profissões Ligadas às artes À gastronomia Ao turismo Ao design Que eram marginais Serão prioridade máxima Dessas escolas A escola vai ensinar diferente O professor que sabe tudo E o aluno que engole Desapareceu A escola é um agradável centro De socialização E aprender é uma diversão Inclusive para matérias Um pouco chatas Como matemática Química E etc E o governo O governo fiscaliza menos E oferece mais O cidadão adota a cidade Adota a rua Adota as árvores A calçada Os bueiros A cidade que era de ninguém Passa a ser a cidade de todos O governo entende Que os recursos naturais Como escassos E o uso racional da água A eliminação de desperdício O respeito ao meio ambiente Passam a ser missões críticas Desse governo A banda larga Torna-se uma política Pública prioritária E todos os cidadãos Estarão conectados 100% do seu tempo Para transações Para divertimento Para relacionamento Para contribuição Para colaboração O governo atua em rede E para resolver os complexos problemas Da sociedade Ele trabalha de forma integrada Usando todos os saberes Que ele tem E principalmente Trabalhando em colaboração Com a sociedade O tamanho do governo Reduziu E o Estado ampliou Com a participação De todos os cidadãos Mas será que os governos Vêm esse cenário futuro? Será que eles estão se preparando Para atender as demandas Dessa nova geração Que vem aí? Ou será que nós vamos ver E ver antigas lendas E histórias Que nós já conhecemos Como a história da caravela Que dizia que Quando o Colombo Chegou na América Os índios podiam ver As caravelas Mas não as enxergavam Não se davam conta delas Porque elas não faziam Parte da sua realidade Ou ainda Nos anos 90 Nos anos 80 Desculpe Quando a indústria automobilística japonesa Se destacava nos Estados Unidos Os empresários americanos Foram convidados A visitar o Japão Ao voltarem Ao voltarem Disseram que nada Que os japoneses Nada mostraram Apenas construíram cenários Ambientes limpos Lindos Agradáveis Entretanto Na realidade Eles viram as fábricas Dos japoneses Mas não conseguiram Enxergar os novos Processos de produção Baseados na visão De um carro comum Um carro Com o todo E não um amontoado De peças Just in time Ciclo de qualidade E etc Que os japoneses Haviam desenvolvido E implantado Nas suas fábricas E todos nós sabemos O que aconteceu Com os índios E o que aconteceu Com a indústria automobilística americana Uma nova sociedade De conhecimento A geração Y Está cada dia Mais presente Na nossa realidade E essa realidade Está aí À vista de todos Mas é preciso Enxergá-la Pois há exatamente A diferença Entre ver e enxergar É que vai definir Que país nós queremos ser Quando começaremos A construir esse país Deixo essas perguntas Para o debate Muito obrigado Obrigado Uma lembrança de TED Obrigado E obrigado a você Por abaixar Nipsa